Rio Verde é uma cidade privilegiada, tem três deputados na Assembleia Legislativa de Goiás, inclusive o presidente da LEP. Só que nas eleições do ano que vem, o número de pré-candidatos já passa de 10. Isso é preocupante, ou pode manter, ou aumentar, ou não eleger ninguém, na política ou é ou deixa de é.